O Mestrado FECAP é a porta de entrada para a sua jornada de sucesso. Nossos programas de mestrado oferecem a integração entre o mundo acadêmico e o empresarial, que ampliam a possibilidade de diversos profissionais alcançarem melhores cargos e salários. São cursos recomendados pela CAPES, que contam com professores e doutores com vivência de mercado, além de apoiar pesquisadores a participarem de congressos acadêmicos e intercâmbios. Chegou a hora de você mudar de vida. Faça a sua inscrição em fecap.br e explore todas as possibilidades.